Sua mãe é uma gostosa e isso não tem condição. Se você se inscrever e deixar o like, eu posso te dar um irmão. A notificação aqui do canal. E já vamos começar aqui com o react da zoeira. Rice soltou o sapaco. Que defesa. Todo mundo protegendo ali a safra. Mandou domino no peitinho. E vai tentar sair do tic-tac. Sai daí, perdeu. Errou. Ele tentou sair do tic-tac de novo. E ele tentando sair do tic-tac. Entregou a paçoquita. Entregou a paçoquita. Lá vai ele. É... Confira. Confira. Comigo. Nureple. Põe. 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 Põe ali. Forra, mete salada. Aproveitou que o adversário entregou a paçoquita. E já guardou o primeiro da partida aqui, meus amigos. Fala dele. Não deu tempo nem de fazer a intro do vídeo direto Que o homem já aproveitou a falhada lá do sistema defensivo E lá vamos nós continuando aqui Lá vai Phil Foden Sozinho pode fazer Olha o lance Pra fora E lá vem mais Alemanha por ataque Phil Foden na latera Corre, corre, corre Vai, mandou Zagre intercepta Não é Mohamed Salada Perdeu Perdeu a dividida Rice Mandou no menino Que se ela vai Mbappé Opa Passou como o que se pode fazer Olha o lance É Mohamed Salada Não teve replay Não teve replay Mbappé mandou na área Mestre Que defesa É o goleiro da rua nova Todo mundo protegendo ali a safra Mbappé mandou na área O Marquinhos passou voando a bola batendo na cara Fez de primeiro tempo E já vamos começar o segundo Tá Aproveitando aqui pra passar Pra pedir pra você deixar seu likezão Você tá aqui até agora Deixa o likezão Comenta aqui o que você tá achando do react Da zoeira Se inscreva no canal Se você for novo Ajuda a nós Aê E vamos continuando aqui Nuno Mérides Tentou atrasar Ah é Lá vai Messi Perdeu Que embolação é essa aí Rice Mandou no Messi Perdeu Perdeu Messi Nesse Mandou Bernardo Silva Interceptado Entregou a paçoquita Filfou Deu Lançar Pra fora E o Teve uma interceptaçãozinha ali Bernardo Silva Mandou no Mering Mandou Denis Lowe Perdeu Perdeu no corpo Mal Opa Entregou a paçoquita De novo Robertson Rice O dono do jogo até agora Mohamed Salada Bernardo Silva Só fazer Faz minha braça Olha o blam Sei Confira Comigo No replay Oi 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 ele Mohamed Salada Espetacular Jogadinha O adversário ainda Tá um pouco balançado Não tá entendendo O que o Salada Tá fazendo Simplesmente Tá destruindo Amigos Chulamini Mandou Interceptado Com sucesso A bola O dono do jogo Mohamed Salah É nada Viu lá passando Que passe Só faz minha braça Lá vai ele Olha o lance Tênislau Tênislau Confira Comigo Não teve Replay Mas foi 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 ali Tênislau E o adversário Tentou sair no kickoff Zamorano Perdeu Velho Não foi Não foi Nima Junho Perdeu Marquês Interceptou O que Mané Deu Lhe esconder Nima Nima Sai daí Não saiu não O tirubou bem Oxe Ficou parado Zamorano Pode bater Olha o lance Dona Dona Ruma Rapa Que defesa espetacular Confira comigo No replay Rapa Que isso O homem voou O superman Zamorano Pode bater De novo É Isso aí Foi É Isso aí Pelo amor Dos meus filhinhos Né Cara É Só daí Até O goleiro Que eles Dizessem Dominar No peito Aí E lá Vai a bola Para o Mohamed E não Era o Risse James Fim De espetáculo Nem nome Tem FC Os caras Inventam Um nome Criativo Do caramba Mohamed Salah Simplesmente Incrível Rapaziada Três gols E uma assistência Pelo amor Dos meus Filhinhos Caras Vamos ver Aqui Seis chutes Quatro gols Ótimo Sinal Que os treinos Não estão fazendo Efeito Vamos ver A nota Do Mohamed Nota Oito e meio Bernardo Silva Seis e meio Mano Seis e meio Oxe Dendo lá Que fergou Tá abaixo Disso aí Melhores momentos Na tela O primeiro gol Entregou Pra Soquita Ele sozinho Tapa Toma Toma Tapa Toma Toma Tá ligado Fala dele Sozinho Sozinho Bela assistência Do Messi Também E aí Ele foi Sozinho Foi sozinho Limpou Mandou Uma trivela Que isso Só Só foi Golaço Praticamente Né Se você Vou Ver A jogada Por Completa Aí Tivemos Esse Cabeceio Do Messi Que De Fez Espetacular Do Donnarumma Vamos Amigos Donnarumma Salvou Duas Vezes E A bola Pelo Na mão De Marquinhos Ali Era Pena Se tivesse Vavo Essa Jogada Foi Maravilhosa Simplesmente Maravilhosa O gol Mais Bonito Foi Esse Pela Jogadinha Todos Os gols Foram Lidos Por causa Das Jogadas E Aí O Passe Phenomen Níveis E O Denis Lau Sozinho Simplesmente Sozinho Minha Galera O Vídeo Vai Ficando Por Aqui Vocês Vão Ver Essa Defesa Espetacular Do Donnarumma Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Você Gostou Deixa O Like Se Inscreva No Canal Ative O Sininho Cheiro No Seu Coração Fui Vídeo Tchau, tchau.